Música Ao ver a desgarrada Bem longe do pastor Deixou o seu rebanho Do aprisco se ausentou Eu vou procurar a ovelha Que fugiu do seu predio De certo ela está com fome Ferida e tremendo de frio Vem cá, ovelha amada Por ti eu já chorei Andava te procurando Agora te encontrei Vou curar suas feridas O óleo já preparei Volta para o seu rebanho E obedece a voz de Deus A ovelha como vida Seguiu o pastor Estava arrependida Daquilo que praticou Voltou para o seu rebanho Com dedicação e amor Porque foi bem recebida Porque foi bem recebida De alegria Ela então chorou Vem cá, ovelha amada Por ti eu já chorei Andava te procurando E agora te procurando Vou curar suas feridas O óleo já preparei O óleo já preparei Volta para o seu rebanho E obedece a voz de Deus Vem cá, ovelha amada Vem cá, ovelha amada Vem cá, ovelha amada Por ti eu já chorei Andava te procurando Andava te procurando Agora te encontrei Vou curar suas feridas O óleo já preparei Volta para o seu rebanho E obedece a voz de Deus